Essa gata acha que o pai aqui é um banco de praça Senta em mim e vai embora 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 Acha que eu não tenho coração Maloca também ama Maloca também ama Não brinca aqui né, parque de diversão Quero mais que cama Quero mais que cama Pensando nela Essa gata acha que o pai aqui é um banco de praça Senta em mim e vai embora 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 Acha que eu não tenho coração Maloca também ama Faz o coração, faz o coração, faz o coração Maloca também ama Não brinca aqui né, parque de diversão Quero mais que cama Quero mais que cama Quero mais que cama Pensando nela Essa gata acha que o pai aqui é um banco de praça Senta em mim e vai embora 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 Acha que eu não tenho coração Maloca também ama Maloca também ama Não brinca aqui né, parque de diversão Quero mais que cama Quero mais que cama Quero mais que cama Pensando nela Vamo embora Essa gata acha que o pai aqui é um banco de praça Senta em mim e vai embora 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 Senta em mim e vai embora